E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo e continuo detonado de Twisted Metal 2 pra Playstation 1 Galera, primeiro de tudo É, um aviso, esqueci de dar no último vídeo e vou dar de novo Este jogo não é para crianças Se você é criança e não gosta de violência, não assista Você foi avisado, você foi avisado Beleza? Nada a ver, né? Mas é bom dar um aviso, já me encheram o saco por menos que isso, então eu gosto de avisar É... galera, seguinte Quinta-feira passada eu não postei vídeo, por quê? Porque meus emuladores estão ficando rebeldes aqui no computador, não sei o que acontece Olha o chefe, menino Muito cuidado com esse chefe, ele é realmente do mal Pelo menos até onde eu me lembro, ele não atira pra trás Vem cá, menino, otário É, mudei de ideia, né? Não, ele virou, ele virou muito rápido Acho que é o único ponto fraco, vamos dizer assim, que ele não atira pra trás Bom, enfim, como eu dizia Vou fazer um truque aqui, vou me infiltrar aqui nesse... Opa, lá vem É dele aquele especial que eu ensinei a fazer em outro vídeo Trota, acabou Cadê? Cadê um tiro bom aqui? Mas enfim Na quinta-feira passada eu não fiz vídeo, por quê? Porque meu emulador simplesmente bugou esse jogo Simplesmente É, é a mesma história do Donkey Kong Country 2, né? Meu emulador funciona... só que o problema é que funcionava normal esse jogo Joguei esse jogo a vida toda no videogame, nesse emulador Eu tenho o CD desse jogo Oi Vida da mãe Quer saber? Vou parar de gracinha Porque esse monstro, ele tá me matando Eu queria dar o especial dele nele mesmo Mas não vai rolar não, tem que ser de bem longe Fazer o campo de força e sair vazado Faz o campo de força, miséria Não fez Tá Mas então Esse emulador, tipo assim Ele parou de reconhecer o Save State Save State E... Destrói logo a porta do caramba Ah, essas portas não estouram logo Tem um remédio aqui em algum lugar Aqui eu lembro Está mal no bicho Olha a cara do Sweet Tooth ali em cima Que bonito Destrói Aí Muito obrigado Um alívio imediato para dores Ih, bobão Aqui, ó Ah, não pegou Que tiro lento Meteu o Napalm Não pega Vai pela luz Lógico Passa aí, minhão, otário Ah, agora pegou Ah, fiz o especial dele Errado Não tinha como acertar ele ali Dá para brincar de especial, então Tome Não vai acertar, claro Mas enfim Como eu dizia O emulador parou de reconhecer esse jogo Só esse jogo Bem a hora que eu estou gravando Já acerei esse jogo várias vezes Sozinho Com os amigos Sempre funcionou normal O que eu fiz? Baixei outro ISO, né? Falei, vou baixar outro CD Não é que o problema Sei lá, endoidou o CD aqui Baixei a mesma coisa Vou tentar com o emulador Tentei a mesma coisa Falei, meu, não é possível É muito Urukubá Ai, que burrice Mas eu vou usar esse no meu favor Vem cá, minhão, amiguinho Puta, ele já passou ali É muito rápido, velho Putz, grila Calma aí, minhão, amiguinho Vem atrás de mim, vem Olha lá Ele veio mesmo Eeeh é um tanque daquele tamanho e se não muito rápido não estou lascado pera não se isso aqui ainda um capítulo nada como descer abaixo nível do solo para quem não lembra seu remédio total essa fase a encaminhão agora é obrigado no túnel briga subterrânea chega aí palhaço não palhaço eu cheguei menino mas enfim de tudo que eu podia estar ao alcance expliquei pessoal de clássicos e o senhor de lanche sempre senhor de lanche pessoa maravilhosa me deu algumas sugestões não já mandou mais emulador pra mim altas dicas só que infelizmente não está funcionando também eu consegui resolver da maneira meio estranha que eu nunca imaginei tem que estar tentando de tudo morra estava tentando de tudo né eu tive que configurar meus dois é chiques para eles deixarem de ser analógico que eles têm alavanquinha com área de xbox 360 para ficar igual é o joystick digital do play 1 que não tinha alavanquinha que ele primeiro que ele só tinha o direcional de cruz né aí pronto voltou a funcionar é que bobagem não mexe nada emulador não mexe nada já chique não tirei já chique eu não mudei nada de um dia para o outro ele pode funcionar simplesmente e agora voltou que bela porcaria mas enfim vamos à nova york chega de falação nova york é o seguinte galera está em cima dos telhados colocar aqui o radar o retrovisor estamos em cima dos telhados vou tentar pegar o espectro porque ele é o pior aqui pra mim aqui que tem que ficar pulando de telhado em telhado a opa ele está aqui já ele está aqui em minhas costas e chinas o artógen o artógen aproveitando sua presença nesse recinto o senhor que é um soldado refinado um soldado de elite um belo de um palhaço eu vou empurrar ele para a beirada está marcando aqui é só uma especial do chefe na sua cara vai acertar não pô ae nessa o artógen já morre pelo especial do chefe bem roubado que o minhão acertou em mim algumas vezes mas enfim olha veja bem são seis adversários e aqui eles apelam muito tem hora hum é twitter também que é terrível que ela pode jogar fora o telhado simplesmente que chega na fé já bateu bastante droga oi sim eu voei literalmente eu voei a não espera que você é que não vem não é o espectro todo ele anda ali tem um remédio se eu não me engano tudo a bodega alguém morreu o barulho aquela vozinha não engana alguém morreu o inimigo 5 nem morreu não o cara se eu levar cheio do espectro morro pula aqui vamos pegar o remédio e espero que o espectro não esteja em cima de mim aqui é o remédio total da fase você pode vir para onde eu vim ou lá por cima desse telhado você quebra uma paredinha um quadradinho e cai aqui e eliminar aquele banheiro e esse não é o remédio total foi enganado eu falei banheiro impressão me tem alguém na banheira na piscina na banheira na piscina não tá lá em cima beleza ah não morreu o senhor quatro inimigos alguém morreu naquela hora beleza demorou só para contabilizar meu esse mapa que é terrível ele tem hora que a máquina de fecha em um determinado ângulo e ela fica simplesmente peraí o tamper tá aqui ou não tá agora tá sai de perto do remédio palhaço esse não é total pelo menos ele volta rápido pega aí tamper não tô vendo nada eu fiz o campo de força e tô tacando ricochete nele pega aí tamper amigão sorvetinho também pra você pra você ficar feliz um gelinho um sorvetinho ah sorvete não vai? então eu vou tacar um tiro mais prático sobe aqui ae essa é a tática que eu faço muito aqui nesse cenário eu fico aqui nessa parte esperando a máquina cair infelamente ela vai caindo de um em um igual ela fez agora vai virar pro meu lado não só a catiça essa funerária também tem um especial muito roubado vixi acabou as armas acabaram-se as armas mas não precisa voltou o remédio? fala que voltou vai é volta rápido num ponto ooooh fico esperando eles mergulharem aqui literalmente cara eu vou eliminando o banheiro pra ganhar energia lembra que matando dez pessoas a gente ganha energia né? esse aqui é o que? o terceiro? deve ser falta o espectre e sei lá quem mais falta pegar umas arminhas que eu sei que tem aqui oh lá 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 o drake speck ele tá bem em cima de mim e claro né o especial dele vara parede nessa fase ele é muito ele é o pior de todos todos dão trabalho mas ele é o pior de todos nessa fase aqui acho que ele ficou na piscina pô droga é ele tá na piscina já então acabou meu reino encantado ou não acabar com esse rapazinho aqui tá aí espectro tá a grande vantagem é que ele tem armadura 1 e todo tem armadura 1 que no caso é ele a moto e o nossa velho agora sobrou a policial todos que tem armadura 1 que é ele a moto e o e a twister eles levam muito dano de trombado ou como eu já falei outra vez levam muito dano de tudo né tá beleza policial se eu ficar longe dela eu to relativamente seguro que o especial dela é de perto claro que ela tira outros mísseis também então eu vou sair na caça de um remédio agora pegar essa essa bubega aqui a policial se me recorda que é armadura 2 tinha um pouquinho melhorzinho velho a armadura que eu falo é a proteção né é eles falam armadura também eles falam amor ela tá por aqui deve tá lá em cima pra cair na ponte agora não tá não ela tá aqui ó perto do teleporte deixa eu passar vazado daqui pronto aqui em cima a estado de liberdade se você atirar nela várias vezes destrói a roupa dela mal engraçado ela fica de biquíni e se você atirar de novo depois disso ela fica gorda é mal engraçado só que eu acho que eu não vou ter tempo de fazer isso cadê como é que eu pegar esse remédio velho eu tenho que rampar aqui oh então vou rampar então né já que é pra rampar vou rampar fase que eu caio legal ai 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 aqui pra cair um abraço peraí tem um remédio aqui nesse elevador oh quer ver? vamos lá ae será que eu to bem de memória? repara que o elevador entrou de um lado e sai do outro né bizarro tipo você entrou pela direita e lá em cima você sai pela esquerda nada a ver mas enfim vamos enfrentar o T-Law agora agora eu to tranquilo vem cá o T-Law palhaça lá vem mesmo hum ricochete muito importante essa arma pra jogar a pessoa fora dos prédios as vezes um tiro bem dado a pessoa já ah ali tem proteção morrerás eu vou mandar ela pra fora que divertido isso uh quase que ela me manda esse especial roubado aí ah claro agora meu campo de força isso não funciona e ela mete especial dela em mim que legal não calma calma é não dá pra brincar mais aqui não solta um tiro pra trás pô que droga tu teleporta sei lá pra onde que eu vim deixa eu ficar a distância segura deixa eu ficar a distância segura não vai subir não hum que pilantrinha vai pegar aquele remédio tacar só o swing a malícia o desespero a burrice eu não peguei eu não peguei aquele remédio e o tempo tá acabando eu quero mostrar essa da liberdade pra vocês vai lá estátua acabou um mais um acho que já tá mas tá droga ui 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 primeiro bota fogo na chama beleza depois mais um ainda acaba com o circo a já mandei um droga não deu a mais que ver com a gente mandou a mais a primeira foi de biquíni segunda fica gorda e nem pra curtir a primeira versão mas tá bom tá ruim mas tá bom lá cadê você vim aqui só pra te matar ela vindo ali e eu já era o sorvete ao longo braço da lei um sorvete da lei tá bom ponto cenário aqui daí eu pausa o jogo e já era o carinho ó parei voando nervoso parei voando se tudo pra quem não lembra o nome do palhaço doce dente doce vai voo vai voo antártica agora daqui pra frente velho chegando vai ter só tristeza 7 adversário e aqui o cenário cai você cai de cenário é terrível da pausa não quero fazer o pronto fiz o retrovisor de pausa até a próxima